Olá! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal que se você conhece, se você frequenta, você já sabe que o nosso assunto aqui é cultura popular, é folclore, sabedorias dos povos, brincadeiras, dicas para a sala de aula, para você conhecer mais sobre a riqueza das culturas tradicionais e populares. Sabe aquela história que a sua avó te cantava? Te contava? Te cantava para ninar? Aquela brincadeira que você fazia quando era criança? Está um pouco esquecida aí no seu dia a dia? Põe aqui nos comentários que eu quero saber se você anda cantando, brincando e contando histórias da nossa tradição. E se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Eu sou Lia Marque, sou professora, pesquisadora, cineasta e há mais de 20 anos eu me apaixonei pelas culturas tradicionais e populares e fui pesquisar, fiz a minha mala e fui embora visitar as comunidades e conhecer as folias de reis, as congadas, o fandango, as benzedeiras. E aqui no canal eu aproveito esse espaço para compartilhar com vocês um pouco mais sobre esses aprendizados. E nessa série de vídeos, que é uma série muito especial, que está dentro do projeto Música Sem Fronteiras, é isso mesmo, nós estamos realizando em 2021, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o segundo seminário Música Sem Fronteiras, encontro internacional de experiências em educação musical com repertórios tradicionais, né? Se a gente só fala de cultura popular, a gente vai continuar falando e cantando de cultura popular também no Música Sem Fronteiras. E hoje eu tenho um convidado mega especial, gente, mas muito especial mesmo. Mas antes de apresentar esse convidado, eu quero te dizer que esse vídeo está chegando até você gratuitamente, porque esse projeto é um projeto subsidiado pelas leis de incentivo à cultura. Esse projeto aqui conta com o incentivo do Colégio Positivo e incentivo municipal aqui de Curitiba, minha cidade. É um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. E é muito importante a gente dar sempre esses créditos e agradecer as empresas e instituições que apoiam os nossos sonhos para que eles possam se concretizar e chegar aí gratuitamente a você com esse conteúdo e muitos outros. Ah, e se você puder olhar aqui na descrição do vídeo para saber mais do Música Sem Fronteiras, corre lá, porque esse seminário tem 15 especialistas com mais de 60 músicas sendo ensinadas e o tempo para acessar esse conteúdo é limitado e o preço é imperdível. Então corre na descrição do vídeo, depois que você assistir a gente aqui, para dar uma olhada no que está acontecendo mais, clica lá que tem muita explicação sobre o seminário Música Sem Fronteiras. E, obviamente, não se esquece de inscrever-se no canal, clicando no sininho para receber no seu e-mail indicações e avisos dos próximos vídeos. São 15 professores, gente, compartilhando músicas, dicas de pesquisa, os conhecimentos que eles adquiriram ao longo de uma vida inteira ensinando e aprendendo. Então não perde nenhum vídeo do Música Sem Fronteiras, que é muita história boa. E hoje, gente, tem uma visita chique, uma visita ilustre aqui no canal, que é o meu querido professor Domingos Moraes. Olha só! Vou dar um beijo no Prof. Domingos. Seja muito bem-vindo, Domingos. Estou tão contente de ter você. Eu acho que é a primeira vez que você vem aqui, assim, ao vivo no canal, conversar um pouquinho, né? É. Adorei o resumo. É. Olha, tem mais um vídeo aqui no canal com o Domingos Moraes tocando. Vou deixar aqui o aviso para depois vocês verem ele lá tocando junto com o Ivan Vilela, outro amigo nosso aqui, muito querido. E hoje, gente, eu convidei o Domingos. Se você está no Brasil, está me assistindo no Brasil, você talvez não saiba muito sobre Portugal. Ou saiba, sim, algumas ideias gerais sobre o país. E o Domingos, que é músico, que é educador musical, hoje veio aqui, generosamente, compartilhar com a gente cinco dicas de pesquisa muito legais para você se aprofundar e saber mais sobre Portugal e aprender um pouco sobre as músicas e festas e tradições que vieram de lá e chegaram até aqui. E eu vou começar pedindo para o Domingos contar um pouco mais uma história do livro, que foi o primeiro livro que eu vi sobre Portugal e que me despertou uma curiosidade imensa para conhecer mais sobre o país e que, no fundo, acabou me levando não só até Portugal, mas ao Domingos e muita gente mais, que é esse livro aqui, gente. Os Instrumentos Musicais Populares Portugueses, do Ernesto Veiga de Oliveira, que foi profe e colega, amigo do Domingos, né? Domingos, você podia contar para o pessoal quem é o Ernesto e o que é este livrão aqui? Bem, seria uma história longa para contar, mas para vos dizer que o Ernesto é a pessoa, junta com um grupo de investigadores, que mudou radicalmente o conhecimento do Portugal para a Universidade e também das obras de divulgação, nomeadamente o Museu de Etnologia do que o Ernesto foi diretor, em que permitiu que as grandes coleções das alfaias agrícolas, dos instrumentos musicais e também daquilo que não se vê, que é a cultura imaterial, pudesse ser contada, contada em exposições, em publicações, em conferências, em conversas, porque muitas das coisas que nós aprendíamos com o Ernesto era, por exemplo, quando íamos tomar um cafezinho ou íamos almoçar com ele, ou então passávamos horas sem fim no gabinete a conversar, enfim, há histórias, histórias deliciosas do Ernesto, que eu vos digo, é uma personalidade fantástica que deu um contributo enorme a Portugal e também aos países, como o Brasil, que têm muito a ver com a cultura portuguesa, não é? Embora o Brasil tenha a sua autonomia e o seu caminho próprio, como tem Angola, como tem Moçambique, há, de facto, qualquer coisa que nos liga de raiz que faz todo o sentido. E eu penso que hoje, por exemplo, das escolas do Brasil pode ser um bom assunto para vocês conversarem com os homens. E como essa mistura, em parte, acho que, não sei se você concorda comigo, que essa mistura gerou também muito da diversidade portuguesa, né? E é um país que tem essa tradição também de ter muita gente de outros países indo falar sobre a música portuguesa, sobre os conhecimentos portugueses. Estava aqui com o Jacometti na cabeça, né? Que é um pouco também próximo ali da geração do Veiga de Oliveira e estava aqui cheia de ideias com essa coisa da diversidade. Talvez se pudesse contar para o pessoal um pouquinho, porque você também foi ali muito contemporâneo do Jacometti, da pessoa e da obra, né? E tem também uma coleção muito boa para indicar do Jacometti. Pois é. É que, para além do livro do Ernesto Veiga de Oliveira e dos instrumentos musicais, que estão todos no Museu de Antologia, que vocês podem aceder através do link do museu, há também o Michel Jacometti, que é um curso, um homem da cóssega, que vem viver para Portugal nos anos 60 e ficou apaixonado pelo país e que fez um trabalho de documentação extraordinária. Gravou, filmou, escreveu, publicou um livro, por exemplo, que é a Canção Popular Portuguesa, o Cancioneiro Popular Português, que é um livro fantástico e, de repente, é engraçado, quando vem alguém de fora, como é o caso da Lia Marque, também já esteve por aqui a fazer isso, olha para nós e, de repente, mostra-nos aquilo que era tão evidente, estava ali à nossa frente e nós não tínhamos visto. E o Jacometti é uma dessas pessoas que teve essa enorme vantagem para todos nós. o conhecer Portugal por parte de professores brasileiros e dos vossos alunos e das famílias deles. Tomara, Domingos, tomara que, realmente, cada vez mais a gente possa olhar para todos os países do planeta e sentir exatamente isso, que eles são só um pedacinho do nosso planeta e que o planeta realmente possa ser nosso para todos nós. Olha, gente, eu não posso deixar de mostrar, o Domingos vive dando aulas e aulas, então é muito assunto, mas eu não quero te mostrar na carinha de vocês aqui, essa coleção do Michel Jacometti, que eu vou deixar o link porque vocês encontram esse material hoje totalmente disponível online. Nessa coleção aqui, chamada O Povo que Canta, que era o nome também de um programa de televisão que o Jacometti fazia, você tem filmes, tem informações, tem músicas, inclusive, a primeira vez que eu assisti os filmes do Jacometti foi junto com o Domingos e eu fiquei impressionada de ver como são obras, assim, cinematográficas, que tinham esse objetivo inicial de documentação, mas como ele conseguiu trazer a expressão do cinema para esses pequenos vídeos, para esses vídeos pedagógicos e esse programa de televisão aí fantástico que ele fez, depois não deixem de pesquisar um pouquinho mais sobre o povo que canta, então está todo aqui nesse material que vai ficar o link na descrição do vídeo. E também tem um passeio muito bacana de se fazer, esse também é um passeio longo que pode ser experimentado aí de muitas maneiras, que é um portal, gente, que a gente não pode deixar também de dar essa indicação para vocês, que é um portal que aborda não só as músicas, mas uma série de outras tradições da cultura portuguesa, que é o Memória Média, que é um portal aí da universidade, eu não vou dar spoiler, vou deixar o Domingos contar melhor o que é o portal Memória Média, a gente mostra aqui na tela também, e todos esses links vão estar na descrição do vídeo para depois você poder revisitar cada um deles com calma. ...Média, como o nome indica, é uma forma de mostrar a memória de um povo através dos média, ou seja, neste caso, através da internet. E foi criado por um instituto da Universidade Nova de Lisboa, que é o Instituto de Estudos de Literatura e Tradição, a que eu pertenço e a Lia Margui também. E há uma mudança fantástica nos últimos anos. É que o conhecimento da academia é para ser divulgado, não é para ficar fechado. Por exemplo, as teses, os trabalhos académicos, estão todos eles disponíveis a partir do momento em que são feitos. E o Memória Média assumiu essa responsabilidade. havia uma quantidade enorme de saber de conhecimento que estava fechado na universidade. o que é que o Memória Média faz? Torna-o acessível. Mas não o torna acessível através de calhamassos desta grossura. Porque isso é muito fácil. É o mais fácil de fazer. Torna-o acessível através de um tratamento muito criterioso da documentação de filme, de fotografia, os textos, as biografias, os acervos que as pessoas confiam ao Memória Média. e de repente nós entramos num mundo que eu vos posso dizer, por exemplo, há uma experiência extraordinária. Um dos livros que foi publicado, o Caderno de Danças do Alentejo, teve uma edição de mil e dois ou dois mil exemplares. E o Memória Média, ao fim de algum tempo, colocou o livro à disposição online. Então, de repente, os números começaram a disparar. e eram cinco mil e depois seis mil e depois sete mil e passou a ser o livro mais consultado de toda a universidade. Vocês imaginam isto? É que chegou aos sete e tal mil consultas e não são consultas da pessoa que vai lá esperar e vai-se embora. Não. Faz o download do livro, volta lá, volta, enfim. Infelizmente, hoje como vocês sabem, é possível mapear como é que são os acessos que são feitos em determinado sítio. Ou seja, a cultura vende, vende muito bem, vende conhecimento, vende felicidade, vende capacidade de transformar o mundo. E isto, nós só percebemos que fazemos. Quer dizer, nenhum de nós, nem a Lia, que é autora do livro, nem eu, que fui um simples, fiz um pequeno prefácio, tínhamos a consciência de que pôr aquele livro à disposição das pessoas ia ter o impacto daqueles. Portanto, há interesse pela cultura do povo, há interesse por a fazer e mais, para a reinventar, porque também para ser uma espécie de museu parado, não vale a pena. Não é? Ou seja, quando nós tomamos conta de um conhecimento, seja o romanceiro, seja uma canção, seja uma dança, é porque ela nos serve ainda a nós. Ou para nos alimentar o pensamento e a poesia, ou então para nos fazer mesmo vivê-lo no corpo, dançar, cantar, recriar os poemas, enfim, fazer o teatro que é fundamental, quer dizer, é isso que é a arte. E, por favor, ponham a arte nas vossas escolas, porque ela é transformadora. com certeza, gente, a arte torna a nossa vida mais feliz. Olha, eu fico orgulhosa e contente que o Domingos tenha citado aqui o Caderno de Danças do Alentejo, que é um projeto, vou fazer uma pequena correção, ele não escreveu um simples prefácio, não, ele foi um guia para mim, mais que um orientador, ele foi um parceiro, junto também com uma outra amiga muito querida, uma pessoa também muito importante para a cultura portuguesa, a Celina da Piedade, e os dois estiveram comigo muito presentes em toda a concepção desse projeto, no qual eu viajei pela região do Alentejo, que fica no sul de Portugal, que eu tenho uma relação muito forte com essa região, porque também andei muito por lá para fazer esse livro, deixa eu mostrar o livro para vocês, inclusive, gente, o livro tem edição em português, o Caderno de Danças do Alentejo, ai, está caindo aqui até meus marcadores de dentro do livro, e a gente também tem uma edição em inglês, o livro foi traduzido aqui para o inglês, um projeto que a gente tem muito apreço, eu não sei se vocês sabem, o Domingos contou um pouco disso lá também na aula do Música Sem Fronteiras, o Alentejo é uma região muito conhecida pelo cante alentejano, o cante, que termina com E no final, que é um gênero polifônico, que é fantástico, super refinado, super importante, e quando a gente começou a fazer essa pesquisa, teve muita gente que falou para a gente, nossa, no Alentejo não tem danças, nossa, o Alentejo é a região do cante, o que vocês estão indo lá procurar, e vocês não sabem a descoberta que a gente fez, vamos ver, se o Domingos quiser ele me corrige aqui, mas a gente conversando com muitas pessoas, muitas pessoas das aldeias, muitas senhoras principalmente, ou muitos senhores, a gente descobriu que muitos dos versos que hoje são cantados nos grupos corais, ou seja, que são só uma performance vocal, surgiram nas improvisações dos bailes do Alentejo, e nesse livro a gente trabalha dois gêneros musicais, que são os bailes cantados, que são bailes muito inclusivos, muito legais para reproduzir na escola, prof, e as valsas mandadas, que já são aí um gênero mais complexo de improvisação a partir das canções, mas assim, o livro está totalmente disponível lá, então não vou dar muito spoiler do livro não, vou só te mostrar aqui uma página, que a gente tem, não sei se está dando para ver direitinho, a gente tem as partituras, a gente tem os esquemas coreográficos aqui, e tem os links para os vídeos das próprias comunidades que foram registradas dançando e cantando essas canções, foi muito legal a gente ter um feedback, como o Domingos falou, lá do Memória Média, que já é um site super importante, que vai ficar aqui na descrição do vídeo também, tem muitas pesquisas reunidas, a última vez que eu falei com o Barbieri, a gente já tinha passado 200 mil downloads do livro, isso já faz uns bons anos, eu tenho até que pegar a conta acertada de como que está, e a gente ficou muito espantado com o interesse das pessoas por esse repertório, eu não esperava tanto interesse assim, e eu acho que tem muito a ver com o poder desse repertório para a infância, para as crianças, no Músicas Sem Fronteiras eu também falo um pouquinho mais sobre isso, sobre essa minha experiência de pesquisa e de trazer esse repertório para a sala de aula, e é uma coisa que vai crescendo muito além de onde a gente pode imaginar, às vezes a gente fica com medo de usar as músicas tradicionais na escola, achar que as crianças não vão gostar, e quando a gente vê elas se apoderam disso e fazem muito mais do que a gente espera, não é, Domingos? É, é de facto a grande chave para perceber qual é o sucesso deste trabalho, que é um trabalho de levantamento, de pesquisa, enfim, é de facto as pessoas terem percebido o que aquilo tinha que ver com a vida delas, e nomeadamente que era possível refazer o que ali estava. Eu já agora conto um pequeno episódio delicioso, vocês imaginam o que é traduzir para inglês, as falas que são feitas nos bailes mandados. Bom, gente, eu poderia aqui continuar com o Domingos Moraes falando de livros, de sites, de projetos portugueses sobre educação musical, aqui, para sempre, mas acho que a gente já deixou aí uns links bem importantes para você iniciar a sua pesquisa e esteja você no Brasil, em Portugal ou em outro país, aproveita para descobrir um pouco mais das riquezas das canções tradicionais portuguesas e também pensar qual que é a relação que elas podem ter com o seu próprio país e como que a gente pode apresentar para as nossas crianças toda essa diversidade. Eu vou dar uma dica bônus aqui porque adoro e sou uma fã do José Saramago, tem um livro muito especial do José Saramago chamado Viagem a Portugal. Essa edição aqui é uma edição da editora Caminho e ela é toda cheia de fotografias que é um pouco dele contando sobre a visão dele, sobre as, vou chamar de aventuras, vai, as aventuras dele pelo Portugal Profundo. É uma leitura bem bacana se você quer conhecer um pouquinho mais sobre Portugal. Eu quero agradecer aqui, já agradeci muitas vezes, inclusive já agradeci muitas vezes em eventos presenciais de joelhos aqui, se eu me ajoelhar vocês não vão me ver, mas o Domingos Moraes é um professor muito generoso, que conta muito, que partilha muito suas experiências, que está muito aberto a ouvir as experiências, os problemas, as questões de outros professores e ser um auxílio, ser uma ponte. Ele abriu para mim a porta de muitos mestres e mestras portuguesas, cheguei lá com a indicação do domingo, isso foi muito bem recebida e é sinal que ele já tinha passado por todos esses lugares e deixado uma ótima impressão com um trabalho longevo e um trabalho que está sempre também preocupado em voltar a essas pessoas, trazer seus resultados, mostrar o que ele fez e continuar essa conversa e esse diálogo. Então eu tenho certeza que você que descobriu o Domingos agora vai continuar esse diálogo com ele, seja seguindo nas redes sociais ou seja lá no Música Sem Fronteiras, que ele dá um aulão, show, conta muita história bacana e também ensina canções do repertório tradicional. Quer saber mais sobre o Música Sem Fronteiras? Corre aqui na descrição do vídeo, vamos ver se você chega em tempo de ainda fazer sua inscrição no seminário que acontece em agosto de 2021, mas fica disponível para assistir quantas vezes quiser até o final de novembro de 2021. Se você chegou nesse vídeo depois, segue a gente aqui nas redes sociais, se inscreve no canal e fica ligado nos próximos encontros, nas próximas oportunidades para você também fazer parte dessa grande roda. Obrigada, querido mestre Domingos Moraes e que bom que eu sei que ainda vou te ver muitas vezes. E é isso, gente, a gente se vê no próximo vídeo e corre lá assistir as aulas do Domingos que, ó, muita coisa legal. Até já.